Oi galera, hoje vai ser um vídeo de toalhinha escolar florida, vamos passo a passo, olha aqui a toalhinha escolar, essa daqui, coloquei algumas gotinhas de tinta da Acrylex aqui nesse isopor e vou usar uma técnica bem simples que todos vocês vão fazer de olhos vendados, por ser simples demais, estou usando o pincel, esse pincel da condo número 8, esse chatinho, vamos passo a passo, então você molha o pincel, então você vai fazendo esse jogo aqui, quantas pétalas vocês quiserem fazer na toalha, vou fazer ela com 5, não precisa limpar o pincel porque eu vou usar, agora eu vou em meio, 1, 2, 4, é sempre de fazer, ela vai ficar muito bonita essa toalha, você faz o colorido que vocês gostarem do colorido, você pode usar 4 pétalas, você pode usar de 3, você pode usar de 2, eu estou usando de várias pétalas, estou usando de 4, é 4 pétalas, 3, 5 e assim você vai preencher todo, toda a toalha com o bordado, com essa pintura, que é a margarida, ela fica bem charmosa, mostrou a linha, dá muita beleza, olha só como é fácil, prático, não precisa você ter prática, pega um tecido, qualquer tecido, vai fazendo esse treino, a partir desse treino você está preparada para pintar qualquer artigo, de primeira qualidade, e ajuda bastante esse pincel, vendo a prática? branca, bota o verde, ó, branco, é muito gostoso pintar, é uma terapia, o estresse vai embora ligeirinho, e esse é o horário que eu gosto de gravar meus vídeos por causa do silêncio, de dia não dá não, minha gente, é muito bom fazer essa técnica de pintura em toalhinha de escola, olha só, vou mostrar a vocês, que beleza, eu gosto de toalhinha, mais uma aqui, vou dar uma paradinha, porque vou mostrar, eu fiz algumas toalhinhas, vou mostrar a vocês, aqui eu terminei agora, ó, muito simples, tá vendo? e vou mostrar a vocês agora, o que eu fiz, essa daqui, com as tulipas bem simplesinha, essa daqui também, ó, com esse besourinho, essa rosa, coloquei esses três corações para dar mais beleza, daqui também, essas margaridas, ó, acabei de pintar, aqui essa corujinha que está dormindo, aqui esse carrinho, e assim meninas, vocês vão fazer seus artigos belíssimos, gostaram? beijo, dá um clique, até o próximo vídeo, beijo!